O que você faria se você encontrasse seu marido, a sua mulher com outro homem na cama ou com outra mulher? O que você faria se você tivesse que casar com um homem que ganha apenas 10 mil com as mensagens? Vamos ouvir a voz do povo. O que você faria se você encontrasse seu marido com outra mulher em casa? Agia, agia, ele porrada e tudo, saia. Se fosse na minha casa, lá abandonava ele. Não sei qual seria a minha reação, se fosse violenta ou então estaria mais calma. Eu ia conversar com ele e conversar também com a moça, que ele já tem a sua esposa. Na sua casa, na sua cama, nem um fight? Não, não vou, não vou fazer nada, porque isso é agressividade. É conversando com o marido e ela que vamos se entender. Você aceitaria voltar com ele? Aceitaria. Sem nenhum problema? Não, sem nenhum problema. Pronto, é só perguntar à menina onde você está saindo. Nenhum fight? Não. É na paz? É na paz porque já somos mais velhas. E se descobrisse que ele já traia há muito tempo? Aí separação? Partia para bater a moça no momento. Dava uma empurrada. Empurrada mesmo? Sim. Por que acaso não matasse a moça? Nada, desse extremo não. Não faria nada. Na sua casa mesmo, na sua cama? Não faria nada, só chotava os dois, mais nada. Nada de violenta? Não. Se fosse meio o amor da tua vida? Também não. Gênero a pacificidade? Também não, não tem o amor da vida. Não tem o amor da vida? Não. Por que diz isso? Porque tem homens que gostam de trair muito, depois eu não amo. Até eu fico sem jeito. Tem namorada? Tenho. O que você faria se você encontrasse a sua namorada com outro homem na cama? Na minha opinião, humilde, eu teria mandado ir embora. Apenas mandado ir embora? Sim, porque sabemos que violência é crime, e se eu chegar a cometer um ato de violência, não só que eu vou me deixar com ela, mas também ainda vou pagar consequências. Como qualquer outro homem, eu acho que eu perdi a cabeça e entrava em fights. Entrava em fights. E se você ferisse ele? Ia ferir mesmo, não teria como, porque tudo seria a minha raiva falar por mim. Se porventura você me matasse? Se eu me matasse, cumpriria com o meu castigo, pelo que eu cometi. Deixava ela ir para a vida dela. Sua casa mesmo, na sua cama. Eu acho que nessas circunstâncias, é que mantém a cabeça fria, a calma acima de tudo. Se caso não tiveres isso, acabas por estragar muita coisa, inclusive a tua própria vida. Ter uma atitude no momento, então não vou ter uma resposta definitiva que faria algo errado, algo positivo ou negativo. Olha, acho que tinha que ver mesmo acontecer, porque falar assim sem ver é complicado. Acho que depende de cada um. Acalmava-me, esperava um momento adequado para podermos conversar. Eu e ela, senão mesmo o estresse. Eu não teria uma outra solução, senão dissolvermos tudo. Eu agora não posso dizer qual seria a minha atitude. Nós temos notado que há muita gente a cometerem suicídio. Tudo dependerá da reação do momento. Pode ser que eu possa acabar com o sujeito. E como não fazer mesmo nada, ir-me embora. E o que é que faria com aquele homem que lá estava? O que é que eu faria? Dependeria da conversa que nós havíamos de ter e das respostas que ela havia de me dar. Às vezes dá para ultrapassar certas coisas, porque temos que meter em mente que também, nós mulheres, a mulher que só aparecem para estragar o que está bom. Nos últimos tempos tem acontecido casos, não é atrás de casos, que é muito triste, muito triste mesmo. Então, vamos manter a calma, vamos conversar e ver até onde as coisas vão chegar. Você aceitaria casar com um homem que ganha 10 mil com anjos por mês? Não, não. Vamos viver com... Não pode. Deixar? Sim, sim. De aventura, salário subir? Ah, pelo menos 100 mil com anjos, mais ou menos já. Mais ou menos? Mais ou menos. Acho que o dinheiro não é tudo. O dinheiro só aumenta na felicidade. Por quê? Porque eu posso dizer que quando eu me encontrei com o meu marido, ele não trabalhava. Hoje estamos bem, graças a Deus. E se eu metesse o dinheiro em frente, posso dizer que nem teria marido. No caso do sustento, como é que ficaria? Ambas as partes, a se ajudarem, íamos em frente. Você aceitaria casar com um homem que ganha 10 mil com anjos por mês? Não. Por quê? É muito pouco, não dá para fazer nada. O que é? Que ganha 10 mil com anjos por mês. 10 mil com anjos? Salário. Não. Prontos. Na época em que nos mantemos, podíamos, se o senhor aceitasse. Mas essas juventudes de agora não aceitam. Deixando. E não dá mesmo. Não tem como sustentar. Não, não tem como. Para ti, qual seria o valor a ser suficiente? Pelo menos uns 100, 50 mil e 100, sei lá, um milhão de dólares, sim, aí sim. Até nem que amasse muito, 10 mil nem 20 não dá, tem que ser mais. E ela tem que ser mais. Você aceitaria casar com um homem que ganha 10 mil com anjos? Pronto, neste momento 10 mil, sim, aceitaria. Aceitaria mesmo? 10 mil? Sim. E ela dá para sustentar? Pronto, desde que saem os cinco kwanza para calar os vividés, para comprar sambapito, é normal. E qual é o conselho que deixa às mulheres que passam nessa situação? Pronto, o conselho que eu deixo é que quando o homem consegue 10 mil, sempre o dinheiro do homem se agrada. E qual é o conselho que deixa para as mulheres que passam nessa situação? Para não meterem a ilusão, o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro não é tudo, mas faz parte e ajuda. E se ajudarem em ambas as partes, a mulher ajuda o marido e o marido ajuda a mulher. Porque eu digo às vezes que o marido ajuda a mulher, sustenta a mulher às vezes desde os 18 até a velhice. Por que uma mulher não pode ajudar o marido nos momentos difíceis? Pode sim, senhora. Qual é o conselho para os homens que passam por uma situação de corno? Epa, meus irmãos, é duro, é duro realmente aguentar essa dor, mas nada, no mundo não há nada que vem e não vai. Então, mantenha a calma, cabeça fria, discernimento na hora, que é só mais uma dor, vai passar e não adianta meter os peixes pelas mãos e estragar a tua vida por causa de uma circunstância daquela.